Música 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 Come maikahenta Mostra minha chine Byrna o vasico Me já passando e não é uma coisa To say hi Hi? Hey girl Why hi? This hi? Hmm girl Give me a lie Why ain't you guys taking your way easy? What a day you waiting Let's do the beats mean S rhino Tuxe to my ena Draco for your girls Bilo make a enter She de like the thing I de do want the thing She won't move the thing But shes to stop the thing She de like the thing I did want the thing She won't move the thing But shes to stop the thing Stop the thing Stop the thing Fim de Jaisa, não é besta 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 Cana macho, eu sou o homem Rai e cor, o se jem me move Fim de Jaisa, eu sou o homem Fim de Jaisa, não é besta 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 A isônia, não sei que Jesus diz que Jesusゆirão Salma, Jesus mixto Salma, Jesus e CLAS A mim testa, A mim testa A mim testa, A mim testa fito, Kids ma especa Hum pensa sum False ơ-mi sou à trajetar É beleza fin jai da Dada, Dada, Dada Me neva, Sa neva Ayalolo, Opecocho Wonchamongo, Eshashi, Evo Mabina, Opeca Longo, Longo, Longo Inazongo, Zongo, Zongo Inai, Longo, Longo, Longo Bisumawa, Bisumawa Hina, 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 Nie Hamba, Wano, Amelie Apala, Peña, Na Edi, Yama, Nime, Nime, B If you find my trouble Trouble, Gigi, Drago Pornigami, Waé Pornigami, Waé Minakomokokokokok Pasas gabai Yantiza Pasas gabai Yantiza Pasas gabai Yantiza Pasas gabai Yantiza Miige dei sa Nambesta Pasas gabai Yantiza Pasas gabai Yantiza Amém